Eu sou o Douglas Oliveira, eu tenho uma empresa chamada DGS Serviços. Eu era gerente financeiro numa empresa e tinha esse meu escritório, que era na verdade uma renda extra. Que começou a crescer mais do que eu esperava. E quando ele começou a crescer mais do que eu esperava, eu tava num dilema. E agora? Eu vou viver daquilo que eu gosto, do meu sonho, eu vou ficar em outro lugar pra ganhar dinheiro. E eu falei, eu vou fazer os dois, porque tá tudo certo. Eu vou poder, com esse dinheiro aqui, eu compro as coisas, compro carro, enfim, vou levar uma vida tranquila. E lá eu me desgasto, mas tá tudo certo, na hora que não der certo eu tenho a minha empresa. E aí ele falou, teve um vídeo dele que ele tava falando do caos. E aí ele tava falando que a empresa é o reflexo do dono. E aí tava tudo certo quando tinha cliente. Quando começou a não ter cliente porque as pessoas estavam lá, não entendiam que eu não estava presente, não tinha cultura, não tinha nada, começou a dar problema. E aí eu comecei a ter que tirar dinheiro de um lugar pra cobrir o outro. Que aí foi quando começou a me dar problema. E isso me deu um start, eu falei, não dá, eu não vou conseguir mais fazer os dois. E enxerguei uma grande possibilidade quando ele começou a falar. Eu falei, eu vou mergulhar nesse negócio porque esse negócio vai dar certo. E aí eu pedi pra sair do outro emprego, que eu era gerente financeiro, que tava estável, pra ir viver daquilo que eu acreditava e da minha empresa de fato. O primeiro dia eu falei, que merda que eu fiz, cara. É, porque quando eu sentei a primeira vez lá, eu olhei pro lado. E as pessoas olhando pra mim, esperando. E agora que esse cara tem que tirar um coelho da cartola, eu falei, como é que eu vou fazer esse negócio? Porque eu sei funcionar as empresas dos outros, mas como é que eu capto cliente? Como é que eu vendo esse negócio? Então isso foi um baita de um choque. E comecei a seguir as coisas que ele tava falando lá e fui aplicando. E das pessoas que estavam comigo lá no começo, enquanto eu não estava presente no escritório, não tem mais ninguém. Eu dispensei todo mundo. E contratei pessoas novas que eu formei, que eu montei, que eu fui fazendo as coisas conforme eu vim acompanhando os vídeos dele. E os resultados começaram a vir. A gente começou a bater meta. A gente, normalmente, nunca teve meta. Então a empresa viveu esse tempo todo sem meta. Então eu comecei a planejar as metas, fiz tudo que ele vinha, o que ele tava falando e coisas ainda que eu sabia que a gente ia ver aqui. Eu peguei o máximo de informação que eu fiz, comprei o quadro, montei as metas, coloquei as metas na parede, testei comigo, fiquei testando, apresentando de como é que eu ia passar isso pra equipe. Quando elas voltaram, era um outro clima. Então, desde a parede, que ficou bem parecida com a parede da sala de vocês lá, que eu fiz aquela parede preta desenhada, com coisas que já aumentam a energia, a, de fato, as pessoas saberem o que elas foram contratadas pra fazer. Então eu mexi em toda a estrutura do escritório, quando elas voltaram, era um outro clima. Comecei a picar os primeiros dias, comecei a fazer as prospecções, fazer os leads e trazer os clientes. Cara, dia 19 de janeiro eu fui surpreendido, porque normalmente todo mundo espera o carnaval pra começar. E eu comecei dia 1º, dia 1º eu tava trabalhando. Então, comecei a fazer dia 19 de janeiro, eu comecei a fechar pessoas que eu imaginava que eu não fosse fechar, que estavam lá atrás, paradas na gaveta, que ninguém mandava contato. Comecei a entrar cliente, entrar cliente, entrar cliente, entrar cliente, bati a meta de janeiro, bati a meta de fevereiro, já tô no meio da meta de março, e o março acabou de começar e me deu um start. E eu abri uma segunda empresa, porque a gente enxergou que a gente tinha uma dificuldade ainda, que era a certificação digital, então eu atendia todo mundo, mas o cara da certificação digital é o lead que eu preciso. Porque o cara vem pra fazer um certificado digital, o cara pergunta, o que vocês fazem aqui? A gente faz certificação financeira. Pô, no meu escritório não funciona. Então, o cara faz certificação digital e acaba já ficando também pra gente fazer o serviço financeiro. Então, foi fantástico, porque em três ações de coisas que eu vi ele falando, a minha empresa saiu de um lugar que a gente nunca teve meta e começamos a bater metas e metas que são bem agressivas. As meninas falaram que eu sou bem pilhado pelo aquilo que eu coloquei, mas elas estão acontecendo, então não eram tão agressivas assim. Já quero até dobrar elas. E tem um segundo negócio. Então, o EAG pra mim, cara, de verdade, se eu nem tivesse aqui, não tivesse vindo, já valeu mais de 140%. Porque atingiu, tá mudando a história, não só da minha família, como das pessoas que estão trabalhando comigo. Antes do EAG, era essa grana vai dar pro máximo ir no shopping e comprar uma roupa boa. E agora, poder pensar em fazer duas viagens por ano pra fora, de fazer um investimento e contratar mais pessoas, e eu contratei mais pessoas do que eu tinha antes, então agora eu tenho mais pessoas. Tenho lucro, tem caixa rentável e tenho investimentos, e aí tô aplicando diversas coisas lá. Então, era um sonho que eu achava que ia demorar 10 anos pra acontecer e tá acontecendo agora, que era montar uma biblioteca interna pras pessoas conseguirem estudar, porque eu também gosto muito desse negócio de estudar. Então, tô criando internamente, de botar cadeiras boas, de colocar coisas boas, de incentivar as pessoas a estudarem, pagarem cursos. Tô ajudando uma menina na graduação dela, que tava comigo. Então, benefícios que eu achava que seria impossível a curto prazo pra uma empresa pequena, a gente tá conseguindo fazer um tempo recorde. Então, é uma virada de chave.